1, 2, 3 Olha pro céu, meu amor Veja como ela está linda Olha pra quem fala de novo Como o céu vai subir a vez Foi uma noite igual a essa Que tu me deste no coração O céu não chata, assim nem casta Pois era a noite de sal Havia pavos no ar Jotimaião de salão E no terreiro do seu olhar Ele sentiu meu coração E no terreiro do seu olhar Ele sentiu meu coração Olha pro céu, meu amor Veja como ela está linda Olha pra quem fala de novo Como o céu vai subir Olha pro céu, meu amor Veja como ela está linda Olha pra quem fala de novo Como o céu vai subir Foi uma noite igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava, assim festa Porque era a noite de São João Havia pavos no ar Jotimaião de salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Eu tô com o Luiz Gonzaga, mas tô com o Luiz Calda E eu com o café É O rei do Baião e o rei do Axé Pra rimar Boa demais Feliz São João Feliz São João